E no Missões CD Se amar é bom demais Sem você não sei viver Você é louco do meu céu É um problema mais alto Não dá nem pra isso ficar É uma loucura esse amor Que jamais vai me apagar É uma loucura demais Mas estou na luz de você Eu amo você É uma loucura demais Mas estou na luz de você Eu amo você Se amar é bom demais Sem você não sei viver Você é louco do meu céu É um problema mais alto Não dá nem pra isso ficar É uma loucura esse amor Que jamais vai me apagar É uma loucura demais Mas estou na luz de você É um abraço É um problema mais alto É um problema mais alto Não dá nem pra isso Eu amo você Você é louco do meu céu Você é louco do meu céu Eu amo você Eu amo você Eu amo você Agora sim, não tá lá na beijada 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 Assim ninguém vai ver você Agora sim, não tá lá na beijada 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 Mas não tá lá na beijada Agora sim, não tá lá na beijada Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mais uma ferreira, coio É mestre, olha o braço Muita ferreira, tá bom Mãe Maria Papoca E é bom, viu Tá vendo que eu não vou Chorar por ela Tá vendo que eu não vou Vem ver com a janela Tá vendo que eu não vou Sobre por ela Se eu ter metade que eu não Encontrar de dela Tá vendo que eu não vou Não vou não tocar por ela Tá vendo que eu não vou Vem ver com a janela Tá vendo que eu não vou Sobre por ela Se eu ter metade que eu não Encontrar de dela Tá vendo que eu não vou Vem ver com a janela Tá vendo que eu não vou Sobre por ela Se eu ter metade que eu não Encontrar de dela Eu sei que ela anda Cometando com meus amigos Falando que morrida com a morela Não é desse jeito E ela está pensando Realmente boa Falando que eu tá do lado Tá vendo que eu não vou Não vou não Chorar por ela Tá vendo que eu não vou Vem ver com a janela Tá vendo que eu não vou Sobre por ela Se eu ter metade que eu não Encontrar de dela Tá vendo que eu não vou Vem ver com a janela Tá vendo que eu não vou Vem ver com a janela Tá vendo que eu não vou Sobre por ela Se eu ter metade que eu não Salve o meu O Lula do Brasil de desde a sécula Viu? Bora e roda a calça Salve o meu 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 E minha mãe é dourinha, lança na frataria Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, eu vou, não vou Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Tá vendo, eu vou, bebe, 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 bebe Tá vendo, eu vou, tome por ela, se eu tome, bebe Não é com saudade dela, amor Davi, né, espereira, viu Gedi, cuida Camilo Espereira e Sampa Ao Rio Quando ele é cibiscano na seca, ao Rio Sonheu cedeu Arredou o raio, o risco, o risco, o risco, o risco, o risco, o risco, o risco O risco, o risco, o risco, o risco, o risco Vai, vai, vai Vai, vai, vai A pizinha da galera pediu, vai Vai O Ombro do sonho pediu Vai, vai, vai Vai, vai, vai O raio vai matar o menino Pode ser, vai Vai, vai, vai O raio vai matar o menino Quebrou o menino Quebrou o menino Quebrou o menino Quebrou o menino Olha o velinho no meio do calão Com a norrinha nesse caminhão Com a carreira vem a monizense Quebrou o menino O raio vai matar o menino Quebrou 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 o menino Olha o Reninho no meio do salão, a norrinha descida do meu salão, toda a Reninha veio acontecer. Dá um três na produção agora, não vai a paz com o meu menino. Quem curtiu essa aí, velho? Escuta aí, velho! É o que eu sou, vai, vai! Eu disse, vai! Essa noite, menina em casa, madrugada no meu dedo, eu beijava a minha esposa, meu telefone do meu dedo. É o que eu sou, vai, vai! 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 É o que eu sou, vai! Tem alguém aí, velho? A minha voz não saiu, quer sair comigo agora? Quem quebrou e sorriu? Quando o pé não me encombrou, desfazia lá, sorriu. Ah, 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 ah! Meu parceiro de Valogradão do Cimeno. Ah, 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 minha mulher perfeita. Ai, minha irmã, olha aí que IFAN no meu. Meu parceiro se volta na Cimeno, cancão. Ai, minha irmã, um abraço, ela errou. Meu parceiro é o tigrão Essa noite lá em casa Faz ligado ao vivo Eu vejo amigo Meu telefone do gol Levo até Maratene A mulher me acompanhou Meu parceiro Maciel Bebeiro Meu parceiro é o tigrão Vai, vai Vem a mulher me acompanhou Olha aí Meu parceiro Lucideiro Lucideiro de Lima E minha filha do Ceará Terminei no secado Vamos, é bom não Lucideiro de Lima E minha filha do Ceará É isso aí Coneca Maria Concila Dando um abraço Meu filho É mesmo já Júlio E minha filha de São Paulo É isso aí O alfabeto Vai, mano Júlio É o cabelo 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 E minha filha do Ceará E minha filha do Ceará É o cabelo E minha filha do Ceará O cabelo E minha filha do Ceará E meu parceiro Música Como é que não dá? Oh, tricotura Uh, uh Vamos compartilhar, vamos compartilhar Tô doido, viu? Vamos dar até o marco Vamos dar até o marco Vamos dar até o marco Quando ele chega é mulher pra todo lado Quando ele chega é mulher pra todo lado Vai para o forró E não pega ninguém Quando chega na balada E vem no lugar do centro Vai para o forró E não pega ninguém Quando chega na balada E vem no lugar do centro Vocês são araúhos Toca aí, oi Vai para o forró E moeda vai para o forró Vai pra o forró E não pega ninguém É livre, continua na ação Vamo lá só aí galera, vamo lá compartilhar a live aí, pisada do Mourão, viu? Esse é o somente, a galera boa do palco, a bota do palco é das graças Ninguém vai rir na saudade que eu sinto agora, e quem é mulher que eu amo é o sério eu não corri A estrada é só a solidão de minha companheira, com ela a diferença, nela eu falo assim Vai pra mim, eu não paro nada, eu não paro nada, eu não paro nada, eu não paro nada, eu não paro nada Eu não paro nada, meu parceiro não continue, mas o dia que eu amo é a solidão de minha A minha carinha é a religião e eu gravando no seu coração, velho Eu tô sem carga do pinzeiro, Maria Ferreira Ai, negócio, samba aí Fala aí, se é moral, beleza Fala, sancelê A gente tá com bagunça Eu sei que ela espera, sorrindo a minha chegada Eu toco a música e eu fico no acelerador A meu círculo chegou, não tem mais anel E os seus olhos aí, se eu lhe dar um tanto amor Vai pra mim, eu não paro nada, a velocidade não tem mais parada Eu morro no rádio, amei, eu não paro nada, eu não paro nada, eu não paro nada Eu sou um bolinho, não é só uma melodia A minha barriga, a minha barriga, a minha barriga, a minha barriga Eu tô gravando Passa o foneiro Isso aqui é pinzeiro, hein Isso aqui é pinzeiro, hein Isso aqui é pinzeiro, mora, mora, mora Bora, liga, agora, Rodrigues Aí sim, mora Bora, só que se ader, bora, bora, bora Bora, vai, seu vaque Bora, vai, seu vaque Bora, bora, bora Eu passei todo o que, galera, boa, na batalha, Piauí Toma a sonha, toma, galera, meu Piauí, meu Pode ver, tá, bora, meu Piauí E quando chega lá em casa Eu vou fazer a dor com ela E quando chega lá em casa Eu vou arredondar com ela É que a dor não valeu nada E doi uma rola brilha E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Eu vou arredondar com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a dor com ela O Brasileiro Partido O Brasileiro O Brasileiro E o Rodete Amorim Silva Assim Assim Seu simulação, seu morão E aí, tô junto, seu rei Bora, vim demais, João Uh! Seu pai, rai Olha o minicato, rei Olha o minicato, rei Olha o minicato, rei A galera pedindo a música do Raimundo Júlio, olha Olha o minicato, rei Ô, geral, já se amou até a galera pro pedindo, olha Olha o minicato, rei Olha o minicato, rei Olha o minicato, rei Olha o minicato, rei A goza do Raimundo Júlio, a mais dourada da pisada do morado Vamos fazer o minicato, rei O rei voltou, o rei voltou O rei voltou, o rei voltou e tá no rio do salão O rei voltou, o rei voltou, o rei voltou Só que cê vê Olha o minicato, rei Olha o minicato, rei Olha o minicato, rei A goza do rio do júlio, a mais dourada da pisada do morado Bora, menino Porra aí, menino Próxima volta pra você, galera Aníbal A goza do rio do júlio, a mais dourada da pisada do morado A goza do rio do júlio, a mais dourada da pisada do morado Eu já nasci de todo jeito, já nasci de machar, já nasci com você, eu já nasci com o chonete, mas eu me envolvi com todos. Eu já nasci com o chonete, mas eu me envolvi com todos. Eu já nasci com o chonete. Vou dizer mais uma vez Pra aquele que no meu pé Com mim, mulher e menino Tá na hora ou não é O amor dessa todo junto Agora com a doré O da terra, meu pacaceta Que parou E o comandor não mandou Já tá na fronteira ou não é E o comandor não mandou A fronteira ou não é O comandor não mandou Já tá na fronteira ou não é E o comandor não mandou A fronteira ou não é Agora comandor não mandou A fronteira ou não é O comandor não mandou Aquele que no meu pé Com mim, mulher e menino Tá na hora ou não é Quando o comandor não mandou Agora comandor não mandou Agora comandor não mandou Agora comandor não mandou O comandor não mandou Sucesso nosso aí, menino Cerrado não mandou Ter- personagens E aí do que nå E aí do que desliga Agora comandor não mandou Samba, 빼á Vai, va, va Viva, vai, 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 vai Uh Viva, leva, leva, vem, vai, 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 vai Música Vai, vai, sonho de CD, macho Ei, da minha amiga Guilhomar Ferreira, tamo assistindo a toda a galera aí Sonho de CD e outra emissurada aí Música Vai, sonho de CD, macho de CD, macho de CD Vai, sonho de CD, macho de CD, macho de CD, macho de CD, macho de CD Música 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 Sou pau, sou sujeito, sou vaqueiro, sou pinha Viaja de caminhoneta, vai na mão do coração Vou levar na minha vida, para dançar meu porró No calor de uma mentira, é impossível que faça Gosto tanto nessa vida, faço tudo que mudar Vou pra porra, vaqueijada, com cachinho de mulher Vou levar na minha vida, vou levar uma boiada É o Deus do coração que você vem na minha estrada Gosto tanto nessa vida, faço tudo que mudar Vou pra porra, vaqueijada, com cachinho de mulher Vou levar na minha vida, vou levar uma boiada É o Deus do coração que você vem na minha estrada A galera tá vivendo a busca do Dê, Dê, viu? E a amiga, a amiga Ferreira Luciano Luciano Maria Ferreira Maria Ferreira Maria Ferreira Maria Ferreira Você tá assistindo, viu? Bora mais uma baquete, fala pra morrer Música Amor por você, aluno seu andar Refeira vai morrer Eu vou querer bater Amor por você, aluno seu andar Refeira vai morrer Eu sei que você vai A livrar de emoção Eu limpar o valor Vou falar de manhã Eu quero você A livrar de emoção Eu limpar o valor Vou falar de manhã Eu vou querer fazer Amor por você, aluno seu andar Refeira vai morrer Eu vou querer fazer Amor por você, aluno seu andar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer Amor por você, aluno seu andar Refeira vai morrer Eu vou querer fazer Amor por você, aluno seu andar Refeira vai morrer Eu sei que você vai livrar de emoção Eu vou querer fazer Amor por você, aluno seu andar Eu vou querer fazer Amor por você, aluno seu andar Refeira vai morrer A luz do seu andar Refeira vai morrer Amor por você, aluno seu andar Amor por você, aluno seu andar Amor por você, aluno seu andar A luz do seu andar Sa facada e corró É isso aí, meu pisado morado Amor por você Amor por você, aluno seu andar Qual a barra do dia vai ser Não vai ter um safado que dava E um renacanhado que dava E agora que o sol vai sonhar Me está chegando aqui no maneirão Eu quero sair do arrependimento E assim que o vale termina Vai pôr e vai velha sã Cava, cava e não dá senha E o velho assinado me tava E agora aqui sou pacetino E sabe que ela mas não Eu quero ser barriqueano E assim que eu vá em termina Vai rola e vai rene na jana Sabateu é a legão de acendado Eu não tenho tempo 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 Vamos lá. 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 O que nem é Do parceiro Danielson Tamo junto E amor Oh yeah Amado meu parceiro Danielson E meu parceiro, a próxima moto De semana é de Tom Bora sim, bisque, mas agora sobra pra tu E é bom, viu Aqui é o melhor do som, automotivo de Carnaval Sonic CDs Então vamos lá Pra ação vocês aí, todos aí do Piauí Que estão junto conosco Vamos de baixo, robra galera Puxa de botão, vai Se você fizer a verdade Aonde o meu agulha E a verdade Se tem o outro em meu lugar Que você quer colocar Direito livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai se gasejar E uma hora sentiu o que eu esqueci Que era medo de me machucar Até o meu dedão Tá esperando o quê? Eu quero que você seja feliz Sem mim E quando lhe achar De todo fim Sem mim E quando perceber Que eu não sou Que não vai achar Um pouco amor Sem ter que aceitar Que é assim Sem mim Eu tenho outro em meu lugar Se você quer colocar Direito livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai se gasejar E uma hora sentiu o que eu esqueci Que era medo de me machucar Cartei o meu pedaço Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando a saudade for no fim Com ou sem mim E quando perceber Que eu não sou Que não vai achar E quando o amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Quero mandar Estamos junto também Especialmente Com André Abreu E Guaraciado Em Vídeo Santa Maria Nem por um milhão Se você não me quer Bem melhor falar Se o silêncio me maltrata Ele vai falar Só os dois Eu vou parar Os meus sentimentos Sei que a verdade Mas tem o que entender Todo tempo Passamos Perca do tempo E errar uma vez É o amor Errar outra vez É o engano Mas se um dia você me liga E chora por causa do meu perdão E curumilhão E curumilhão E curumilhão É o que você me prometeu Vida sempre vai ser meu E curumilhão Vida por um milhão E curumilhão Mesmo sem você me prometer Vida sempre vai ser meu Vem pro meu milhão, não há dinheiro que apague essa traição Só que você desce Se você não me quer, nem melhor falar Se você não me quer, nem melhor falar Se você não me quer, nem melhor falar Dá uns bons jogos para o meu sentimento Se estiver em outro tipo só dizer Se é que é verdade, então eu tenho que entender Tô em pé que eu te deixo Errar uma vez Pedido produções Obvete Outra vez É que eu estou Eu não sei se você não me quer, nem melhor E pra sempre E pra sempre vai ser meu mozão Vem pro meu milhão Vem pro meu milhão Pelo que você me prometeu E pra sempre vai ser meu mozão Vem pro meu milhão Vem pro meu milhão Não há dinheiro que apague essa traição E pra sempre vai ser meu mozão Não há dinheiro que apague essa 따ção E pra sempre vai ser meu amor Je, todas as vezes eu tenho que…. E pra sempre vai ser meu mozão Apoio é meu equality E pra sempre vai ser meu mozão Não com o crime Bora! O que é isso? Eita, que suí que bom Eita, que suí que bom Eita, que suí que bom Meu parceiro Zé Moral Tamo junto Não tenho aqui parado Vou aqui dançar Pisada do morão Chegando pra lembrar Vejando esse suí que Minha pisada é forte Vou encarar de nós Eita, que suí que bom 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 Você me vê, vai! Você me vê, vai! Ok? Antônio Carlos Lota. Pontes, Pontes. Pontes, né? Antônio Carlos Montes. Pontes. Antônio Carlos Montes. É que o cara tá muito distante ali, não tem condição de eu saber quem quer, né? Bora, meu parceiro! Isso é moral. Valmir Lima. Vamos balançar assim, ó. Tá tendo um piseiro. Assim, ó. Tá tendo um piseiro. Fechem aqui de casa. E eu tô com o fubu. Sentado na calçada. A vontade está grande, mas não vou deixar só. E o jeito que tem. Tá tendo um piseiro, tá tendo um piseiro. Marisa Ferreira, aquele abraço. Bora, Tailã, meu parceiro! Tá tendo um piseiro. Tá tendo um piseiro. Tá tendo um piseiro. E eu tô com o fubu. Sentado na calçada. A vontade está grande, mas não vou deixar só. E o jeito que tem é levar ele pra barra. Eu vou com o fiseiro, mas não vou. 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 Quando é que eu vou com o fiseiro, mas não vou. Olha aqui, eu vou segurar, vai. Olha aqui, eu vou aqui. Vamos balançar. É pisada, não vou não. É de viva. Tô tendo um piseiro. Eu tinha que ligado. E o fubu. Sentado na calçada. A vontade está grande, mas não vou deixar só. E o jeito que tem é levar ele pra barra. Tô tendo um piseiro. Eu tinha que ligado. E o fubu. Sentado na calçada. A vontade está grande, mas não vou. E o jeito que tem é levar ele pra barra. Eu vou com o fiseiro, mas não vou. Eu vou com o fiseiro, mas não vou. Olha aqui, eu vou com o fiseiro, mas não vou. Olha aqui, eu vou com o fiseiro, mas não vou. Olha aqui, eu vou com o fiseiro, mas não vou. Olha que eu vou me ver Vamos para a nossa Tira o sol Quem era eu Senti no cheiro dela No meu travesseiro Me valia mais o que eu queria Você beija tudo o que eu queria Quem era eu Se eu me tornava de cada dia Supli-se igual motivo De a sua alegria Oferi o mundo pra ver seu sorriso Quem era eu Se eu não tivesse O que eu sou do seu lado Ficaria assim só dentro do casal Pelo a chão de prazo Vai que eu Sou louco Por ela Mas ela Não me quere Mas se ela Me quisesse Vem dela 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 Pesada do Mourão Vem dela 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 É o nosso amor, não se preocupa e nega, desistir, isso que eu vou Era morador de sertão, mas foi de calor na mão na sua interior Marcos moram na cidade, procuram melhoras enquanto eu tomo Com a morena do cabelo que ela me, com a cintura dessa é que a minha cor E vem que ela me olhou, e começamos a encontrar e aí nasceu o amor E uma doce que apareceu, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você é um novo amor, esse tempo me nega, desistir, isso que eu vou Era morador de sertão, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você é um novo amor Vem com o Rogério Vai Vamos lá, vamos lá Bora pé aí, traduções! Estamos juntos, massa Bora assim ó, bora mais um social Vai! Podem, vamos, podem, vamos Vamos ver esse mistério, vamos pra quando ele é o sol Ô negócio, mano! Tem que ficar acertando essa fúbio, viu? Ai, ai Vai, 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 no Brasil E te avo a cana de jardão da suaohner Amém. Amém, 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 amém. 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 E abraça a minha carreira Transcrição e Legendas Pedro Negri